Olá, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa aqui junto com a gente, mandando fotos, imagens aí dos problemas, as situações do seu bairro, da sua rua, pelo nosso WhatsApp. O número é esse aqui, ó, que tá aparecendo na sua tela. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no joinha, que é o gostei, e também no sininho, pra que a gente possa avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tá certo, pessoal? Quinta-feira, vem junto comigo, então. É hora de notícia aqui no nosso canal, começando com prestação de serviço, lá no bairro Vista Alegre. Veja só a situação que está por lá, o centro de referência de assistência é a Social, o CRAS, que fica na rua Eneide Brocato de Barros. A situação está, senhor, como você pode ver, um estado de abandono total, segundo lá os moradores, os vizinhos. As aulas estão acontecendo normalmente e as crianças estão expostas a riscos de picadas de animais, peçonhentos, de bichos. Vizinhos do local já até protocolaram, fizeram pedidos na prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, pra que o corte da grama e a limpeza também do mato pudesse ser realizada. Mas até agora, nada. Os moradores pedem uma atenção especial por parte da prefeitura, pra que essa situação possa se resolver. Olha, teve reclamação ontem em relação aos dois prontos-socorros aqui da cidade. A população reclamou novamente pela demora no atendimento no pronto-socorro Edson Mano, aqui na área central de Santa Bárbara. Teve paciente que chegou lá na unidade de saúde às 11h30 da manhã. Isso mesmo, 11h30 da manhã e por volta das 5h da tarde ainda não teria sido atendido. Veja só, a nossa equipe esteve por lá falando com pacientes que estavam lá aguardando por atendimento. Confira. Uns três dias que eu tô vendo esse pronto-socorro tá cheio, as pessoas vêm, tá demorado. Tem gente que veio desde manhã e não foi atendida até agora. A gente precisa só ir falar, só pra dar uma melhorada, né? E desde que hora você tá aqui? Eu tô aqui mais ou menos, acho que me medo, duas horas. E qual que é o seu sintoma? O que que você tem? Dor no corpo, acho que todo deve estar com suspeita de pneumonia também, não sei, não foi atendida ainda, precisa saber. Entendeu? O rapaz aqui também, não conheço ele, mas ele tá desde... Mas os três dias você veio e não conseguiu atendimento? Não consegui atendimento os três dias. Agora, se a situação aqui do PS Edson Mano tava assim, imagina só, olha só agora essa imagem. Situação ainda pior do outro lado da cidade, no outro pronto-socorro Afonso Ramos. Veja só essa situação, pessoal. Recepção e corredores super lotados, abarrotados de pacientes à espera por atendimento médico. Teve internauta que enviou foto aqui pra nossa redação. Essas imagens aí que você vê, olha aí, a gente mostra porque é a triste realidade da saúde aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Agora, está acontecendo aí a reforma nesses dois pronto-socorros. Está acontecendo. Esperamos que após essas reformas possa também melhorar o atendimento, que possa ter médicos aí pra atender a demanda aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste, que possa atender aí a população barbarense. Agora você vai conferir essa reportagem que nós fizemos. Eu fui lá no Nova Conquista, juntamente com imagens de Josué Silva. Veja só, moradores do bairro reclamam da área pública que está cheia de mato, lixo e ainda um descaso, pessoal. E essa não é a primeira vez que houve denúncia. Veja na reportagem. Rua José Nazato, bairro Nova Conquista. Nós já mostramos aqui a situação do bairro, aqui nesta localidade. Veja só, o pessoal acaba descartando aqui entulhos, lixos. A gente mostra aqui, olha, caixinhas de leite, né, que as pessoas acabam jogando aqui na área pública. Pedaços de madeira, veja só, gente. E olha o tamanho, né, a altura deste mato que os moradores pedem para que a prefeitura, para que o nosso poder público tome uma posição e resolva aqui essa situação. A gente vai filmar lá, pode pegar lá, ó, tá vendo? Tem uma área ali que é ali os moradores é que cuidam da situação, né? Olha lá, tá vendo que tá tudo limpinho ali? É assim, né, ali foi feita uma limpeza e os próprios moradores fazem a manutenção, né, diariamente. É isso que eles querem. Eles querem que a prefeitura tome uma iniciativa, já faça a limpeza aqui, para que eles mesmos possam cuidar aqui desta área. Área essa que, segundo eles, era para ser uma área de lazer, ter uma pista de caminhada, mas até hoje não saiu do papel aqui na rua José Nazato, no bairro Nova Conquista. É, a gente tá reivindicando já oito vezes, a gente já ligamos no Ministério do Meio Ambiente, né, pedindo a limpeza do terreno, porque quando é só o mato crescer, por causa das chuvas que aconteceu nesses últimos meses, e o mato cresce, o pessoal começa a jogar lixo, e começou a aparecer muito escorpião aqui, nas casas, na creche mesmo, a gente já tem mães reclamando que tem escorpião aparecendo na creche, mas o meio ambiente não toma nenhuma providência. A gente já ligou várias vezes, até oito vezes já ligamos, e eles não vêm limpar. E o mato crescendo, as pessoas começam a jogar lixo, você pode ver, tem um sofá aqui, sofá, restos de guarda-roupa, porque o pessoal tiraram o ecoponto, a prefeitura tirou o ecoponto daqui do bairro, e o pessoal joga no mato mesmo, não tem outro lugar. Não vão pagar um carreto para poder jogar, levar o lixo no ecoponto, o jogo acaba jogando aí. Era aqui, nessa área que tinha o antigo ecoponto, que a prefeitura retirou, e hoje o que sobrou foi isso, mato e alguns lixos, que as pessoas acabam descartando. Mas era aqui, o local era esse, do ecoponto aqui do Jardim Nova Conquista. Onde tem lixo, você sabe que tem muita barata, e a barata é o principal alimento do escorpião, você imagina só quantos que não tem aqui. E o que a gente já pediu, já? A gente já pediu para fazer uma praça aqui, no antigo prefeito, mas nada é feito, entendeu? Aqui está muito fácil para fazer uma praça aqui para o bairro, mas o prefeito não vem aqui para ver esse problema nosso. Eu estou agora aqui, ao lado da creche, veja só a quantidade de lixo que é depositado aqui nesta área. Olha aí, tem sofá lá mais embaixo, olha aí, pedaços de tijolos, sacolinhas plásticas. Esse lixo todo aqui, está do lado aqui da creche do Nova Conquista. E mais próximo aqui da creche que nós citamos na reportagem, veja só, tem ali uma placa proibido jogar lixo e entulho conforme a lei municipal citada. Veja só, tem até o telefone também da fiscalização em casos de denúncias de descarte irregular de entulhos. Olha só, gente, mostramos aqui essa área, as pessoas acabam descartando, olha, muitos lixos aqui nessa região e o que isso acaba fazendo? Com que escorpiões apareçam naquela creche lá em cima, aqui no Conquista, tá? Agora, o que a gente espera é realmente aí uma posição por parte do município para que essa situação possa se resolver, né? Porque jogando entulhos aqui, o número de bichos peçoentos, a tendência é aumentar cada vez mais. A prefeitura não liga muito para esse bairro, porque por ser um bairro humilde e o PTU baixo, né, o valor baixo, então eles não ligam muito não. Eles não, a gente pode reivindicar e eles falam que vão ver, que vão ver, só enrolam a gente e nada. Pois é, problema esse que há anos prometeram uma área de lazer, campo, pista de caminhada na rua José Nazato, Mas até hoje só ficou na promessa, só na promessa. E sem falar que não tem lugar, né, para descartar aí os entulhos, uma vez que a prefeitura de Santa Bárbara do Oeste retirou o único ecoponto que tinha lá no bairro. E aparece, né, a denúncia mais grave ainda, é que você viu aí na reportagem, é que escorpiões estão aparecendo, estão surgindo lá na creche Eufrásia, no bairro Nova Conquista. Esperamos que a prefeitura possa ver essa situação junto com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Centro de Controle de Zoonoses, Porque desse jeito, pessoal, é de se espantar, né, como é que os pais vão deixar os seus filhos numa creche, sendo que a qualquer momento uma daquelas crianças pode, né, podem ser picadas por escorpiões ou qualquer, né, qualquer outro tipo de bicho. É lamentável. É o Jornal da TV, SB Notícias, hoje tá que tá, hein, quanta notícia, quanta prestação de serviço, população passa perto, Mas a nossa reportagem vai junto com você. Eu fui do Conquista, a gente foi lá no conjunto dos trabalhadores, você vai acompanhar também, olha aí, os moradores do bairro, é, pedem providências, Quanto a marcação de solo na Avenida Amadeu Tortelli, é a principal avenida da cidade. Ali na rotatória, e outra, hein, tem a creche também ali, ó, a Emei, Zelinho, olha, eles pedem socorro. Veja na reportagem, fui lá e falei com os moradores. Imagens de Josué Silva. Avenida Amadeu Tortelli, no conjunto dos trabalhadores, problema que ainda persiste, nós tivemos aqui, voltamos e, infelizmente, nada resolvido. Situação essa que o seu Jornal, que é morador há bastante tempo aqui do bairro, né, seu Jornal? Faz 27 anos que eu moro aqui. 27 anos, e qual que é o problema, seu Jornal? Persiste de novo? Persiste de novo. O problema aqui não tá, tá feio. Precisa escrever para, arrumar asfalto, tá difícil aqui a Avenida Amadeu Tortelli. Olha, como você pode ver aqui, ó, a demarcação de solo já desapareceu do asfalto. Tem aqui, ó, uma placa também, é que está destilado direito, para quem vem por aqui, ó, que aqui é mão única. A placa está destilado, né, de pare, mas os motoristas, eles reclamam que essa placa está em lugar errado. Sem falar também do mato alto que aqui tem no canteiro central, nesta rotatória. Seu Jornal, isso tem que resolver de uma vez por toda, né? Ah, tem que resolver breve ainda. Tem que ser coisa rápida, que o mato aqui tá feio, tá muito alto, viu? Senhores, dizem que o Conjunto dos Trabalhadores é um bairro esquecido. É um bairro esquecido mesmo, não é que tá esquecido aqui. É uma, é uma, é um bairro bom, a saída, para excesso, mas só que não é que tá esquecido aqui. Lá do outro lado tem a EMEI, a Cresce Zelinho. Veja só, lá também, sem demarcação de solo, a academia que tem próximo lá, ela está sem manutenção e precisando de roçagem também, viu gente? Ali, os veículos chegam a parar no meio da rua, para que as crianças possam descer e se dirigir até a creche. Olha aí, roçagem, que também é reivindicada, os buracos e até fiação elétrica espalhada pelas ruas. Falando da fiação elétrica, olha só o flagrante que a gente fez, mostra aí as imagens, ali na rua. Olha só, Antônio Benedito Teodoro, esquina com a rua, vereador Benedito Antônio Atanás. Piação elétrica na rua, olha aí, cabos de telefone. E essa situação tá há mais de 20 dias, hein? Veja aí o que o munícipe, o que o morador disse, foi na reportagem. Há perigo, né, de acontecer algum acidente, né, passar de moto ou de carro, né, ao mesmo a pé, né? É perigoso, à noite não vê, né, escuro, né? Então precisa melhorar esse negócio aí. E também ali na rua Antônio Benedito Teodoro, esquina com a rua Aristides Polese. Vamos lá, tomara que, né, o órgão competente faça, né, o conserto dessa fiação, retire essa fiação da via pública. Bom, o Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui pra você, né, uma ótima quinta-feira. Amanhã a gente volta em mais uma edição. Então, obrigado pelo carinho, obrigado por você ser aí, né, nosso internauta que acompanha sempre aqui as nossas reportagens. Continue se inscrevendo no canal da TV SB Notícias. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus